A urgência de cirurgia pediátrica do Hospital de Braga já está a funcionar sem constrangimentos. O serviço noturno estava fechado desde o início de julho. Foram mais de dois meses e meio de encerramento durante a noite, mas agora o Hospital de Braga garante que a urgência de cirurgia pediátrica está totalmente operacional, a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A direção clínica do hospital admite que a reposição da normalidade só foi possível graças à flexibilidade e disponibilidade dos médicos desta especialidade e porque a equipa foi reforçada com o novo clínico, 40 horas por semana, e com a contratação de mais prestadores de serviço. Segundo o Hospital Minhoto, os médicos estão fisicamente presentes no serviço de urgência e no internamento entre as 8 da manhã e a meia-noite e nas horas seguintes, durante a noite, os cuidados estão assegurados em regime de prevenção. Ou seja, haverá sempre um profissional escalado para se deslocar ao hospital. O estabelecimento hospitalar estava desde 1 de julho sem urgências de cirurgia pediátrica no período noturno. Desde então estava apenas garantida a observação das crianças já internadas e das que tinham sido submetidas a uma intervenção cirúrgica nos últimos 30 dias. Legenda Adriana Zanotto